Mais de 5 mil pessoas protestaram neste domingo em Moscou, na Rússia, contra o governo do presidente recém-impossado Vladimir Putin, que cumpre seu terceiro mandato à frente do país. O famoso romancista russo Boris Akunin convocou as pessoas a participar da manifestação, que apesar de não ter aprovação formal da cidade, não foi dispersada. Vários escritores se juntaram à Akunin no protesto, que se reuniu perto da estátua do poeta Alexander Pushkin, um dos autores mais conhecidos da literatura russa. Vejo muitas pessoas bem conhecidas aqui, e outras que estão seguindo elas, algumas vezes até imitando-as. Este senso de liderança, pelo exemplo, é muito importante e pode trazer consequências mais sérias. É perigoso andar em Moscou nos parques. As pessoas que passam com fitas brancas fazem isso para expressar seu protesto contra o presidente ilegítimo. Eles estão restritos e sua liberdade de movimentação é limitada. Este foi o primeiro protesto contra Putin desde que teve início o seu terceiro mandato como presidente da Rússia. for o primeiro protesto contra Putin. Forando tudo, zatome. Eu uso aqui com as cinco casas. Sou melhor praja. Favor tudo. Para tudo, tenho aqui com as trケisões pericinas. Tá sto indo para o próximo mês, eu amo Ferreira. Teveantine memoria. Amém.